A partir do dia 20 de outubro, será liberado aos candidatos o cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O documento estará disponível na página eletrônica do exame. Para ter acesso ao cartão, o aluno deve informar seu CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição. O cartão traz o número de inscrição, a data das provas e horários. Todos tendo como referência o horário de Brasília e o local onde o candidato vai fazer a prova. No cartão também é informado se o estudante pediu atendimento especializado ou específico e qual a opção de língua estrangeira. A prova deste ano será realizada em dois domingos consecutivos, dias 5 e 12 de novembro. No primeiro domingo serão aplicados os testes de ciências humanas, linguagens e redação. No segundo, de matemática e ciências da natureza. No primeiro dia, os alunos terão 5 horas e meia de prova e no segundo, 4 horas e meia. Todas as informações sobre o Enem estão no portal do MEC. 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 MEC.